Lá no escuro do céu, brilha uma lua redonda, quase amarela, dourada e azul. Vem pressageando, dentro dela vejo, vivem todos eles, os meus entes queridos. Saídos da terra e das raízes do mundo. Dos galhos da árvore vão aparecer. Negra lua selênica, refúgio vermelho da vida, sagrada família. Minha lua secreta traz o meu amor em seu brilho cristalino. Ao som das corujas, ela vem nas asas dos primeiros pássaros. Amanhecendo, desliza das nuvens, se espraiando sobre os altos picos. Depois seremos e só. Amém. 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 Amém.